A atrofia muscular espinhal é uma doença rara, ocasionada por deficiência genética e que apresenta características diversas. A patologia é dividida por quatro tipos e cada uma apresenta severidade diferenciada. E isso traz reflexos no dia a dia do paciente. E os reflexos causados pela AME podem ser observados em ações simples como sentar, andar, se alimentar e até mesmo respirar. Estima-se que no Brasil, de 100 mil habitantes, pelo menos 65 brasileiros convivam com atrofia muscular espinhal. Um dos maiores desafios está no atendimento na rede pública de saúde. O primário é fundamental, embora alguns casos necessitem de estruturas de média e alta complexidade. Aí é que vem o obstáculo. Muitas das 295 cidades catarinenses não fornecem atendimento adequado. Por isso, um projeto de lei que está sob análise no Parlamento Estadual prevê que não seja só a capital do Estado que forneça alguns serviços. A ideia é regionalizar alguns atendimentos. Também assegurar o transporte fora domicílio para pacientes e acompanhantes, tudo custeado pelo governo de Santa Catarina. O que nós queremos é que cada hospital regional, em cada região, tenha essa preparação e qualificação para que eles possam medicar essas crianças e elas não precisarem mais desse transtorno de atravessar o Estado para vir todos a Florianópolis tomar essa medicação. O serviço já é fornecido, mas por meio de decisões de governo. Não tem segurança legal e uma suspensão, mesmo que temporária, pode trazer graves problemas aos pacientes, até que as adequações sejam feitas. Por isso, a importância de se ter uma lei específica. A Eloá tem âme tipo 1, a mais severa de todas, atrofia muscular e espinhal. Vim dizer para vocês que, com certeza, esse novo projeto de lei que estão fazendo vai nos ajudar e muito. A gente mora em Ibirama, bem distante de Florianópolis, onde a Eloá faz o seu tratamento. E, com certeza, isso vai nos ajudar e muito. Porque, assim como nós, as outras famílias também não têm condições de estar se deslocando até Florianópolis. A AME tem ganhado apoio de lideranças políticas e sociedade civil. Movimentos que já garantiram até mesmo o direito a remédios que antes eram inacessíveis por conta do alto custo. Assunto que também já foi debatido e aprovado no Parlamento catarinense. A doença também ganhou uma data para marcar movimentos por mais condições e tratamento adequado para quem vive com atrofia muscular. É o dia 8 de agosto.